Música Superior Tribunal de Justiça restabelece indenização de 10 mil reais por atraso na entrega de imóvel do Minha Casa Minha Vida. O recurso dos compradores contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi analisado pela 3ª Turma do STJ. Os ministros discordaram do entendimento do TRF-5 de que a indenização não era cabível. No caso analisado, o contrato de compra foi assinado em 2014 e as chaves deveriam ter sido entregues em 2016. Diante do atraso, a construtora, a Caixa Econômica Federal e os compradores fizeram um acordo judicial para a entrega das chaves em 2017. O trato também foi descumprido. Os compradores entraram na Justiça e conseguiram a indenização em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença. Ao restabelecer a indenização, o STJ considerou que o atraso nesse caso é mais do que um mero aborrecimento. O relator do recurso apresentado pelos compradores, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a jurisprudência do STJ de fato não considera dano moral o atraso na entrega das chaves. Mas para o ministro, a situação é diferente entre famílias de baixa renda, para as quais a aquisição da casa própria tem um significado muito mais expressivo em termos de realização pessoal do que para as famílias mais abastadas. Legenda por Sônia Ruberti